Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Pegando uma palavrinha do Edmar, Edmar no primeiro jogo do Nacional, uma derrota para o Palmeiras, hoje é o segundo jogo, o time vem modificado, vem a mesma equipe, um pouco mais forte? É, o time vem bem mais compacto, ele vem mais consistente e vem mais forte, acredito eu. Dimas, hoje surgiu uma notícia de uma representação do Nacional contra o presidente do UCMD, o que podia explicar para nós o que teria acontecido? Na representação nós pedimos para que a manifestação dele aqui dentro da quadra, enquanto presidente, não se limite então que ele faça isso quando for no conselho. Nós tivemos o destabor do ano passado de dizer que a nossa equipe, tipo a nossa, não faz falta para o campeonato. Eu acho que é uma coisa que é colegiado, o conselho deve se manifestar como um todo, não como um presidente. E a pessoa dele aqui, ele não pode ter manifestação de jeito nenhum aqui dentro da quadra. Eu até pedi orientação jurídica para com relação ao UCMD, porque assim, o conselho a gente trabalha bastante, mas eu não posso, enquanto presidente do conselho, me expressar em nome de todos. Então, essa é a reclamação do Nacional. Sim, porque essas coisas estão ficando bem notórias, e eu acho que a gente veio para colaborar, a gente não veio de tão longe, para brilhantar aqui o campeonato, se não tivesse o interesse de participar colaborando. Então, eu acho assim, essa leitura que ele está fazendo é equivocada, tanto é que o Pissau está aí, está louco para jogar, e a gente vai fazer a nossa parte aqui. Espero que o UCMD faça a parte deles também. O que você tem a falar sobre isso? Não, o que eu tenho a falar, o que eu disse, eu repito, não é para mim. Isso aí é o público, eu tenho respeito pelo público. Nós organizamos, eles fazem o espetáculo, mas nós temos que manter um respeito com o público. Essa é a minha admiração com todas as equipes que participam. Realmente, o ano passado, a equipe para dar VO para nós não nos interessa participar do nosso campeonato, que nem eu falei para ele. Não tem nada a ver, esse ano é outro ano, esse ano é 2015, entendeu? Esse aí não tem nada a ver com o ano passado. O ano passado realmente foi, tanto é que a gente sofreu pressão de todo lugar, que houve até uma modificação no nosso regulamento para o caso que aconteceu com o time dele. Eu não posso aplaudir isso aí. Então não é nada pessoal, nem nada contra o time, especificamente o nacional. Negativo, não pode ser, porque, de maneira alguma, eu quero que todas as equipes vêm, como eles estão esse ano, duas partidas já jogaram, muito bem, o pessoal, todo mundo legal, que nem o ano passado, só que infelizmente o VO faz parte e eu tenho que manifestar, eu sou o presidente, eu tenho que respeitar o público que vem aqui assistir o futebol. E no ano passado, tu como presidente sofreu pressão do município, enfim, da prefeitura, da ABB, em virtude desses VOs do nacional? Sim, com certeza, a gente sofreu pressão e eles sabem disso aí, entendeu? Como é que eles querem que eu aplaudir? Não, eu tenho que me manifestar, conforme vocês me entrevistaram e agora, da mesma forma, eu tenho que manifestar que para mim não interessa realmente o time do ano passado, do nacional. Veja bem, não é esse ano. Esse ano do time dele está bom, não tem nada, eu não sou louco nem nada para reclamar uma coisa que os gurus estão aí jogando bola. Entendeu? Mas que realmente, se for para dar VO, não nos interessa que participe do nosso campeonato. Tá ok, obrigado, Maurinho.